Você pode estar achando que eu só tenho essa camiseta aqui, mas não é, tá? Você me vê nos tênis com essa camiseta, a Amanda tá se arriando em mim, dizendo que se arriando é tipo folgando, entendeu? Mongando, não sei como é que é na sua cidade. Mangando. Tava se arriando em mim, tava tirando onda com a minha cara, que eu só tenho essa regata aqui. Mas é que eu tenho várias, entendeu? Eu tenho umas 10. Tem umas 10 dessa aqui, então eu gosto de usar ela porque ela é gostosinha, o tecido é bom, enfim. Mas hoje, o que a gente vai fazer? 6 exercícios queimadores de gordura. Então, se você tem gordura, o que vai acontecer com você? Você não vai ter mais. É simples assim, só você fazer esses exercícios aqui. Vão ser 8 minutos de treino, né? 8 minutos de treino no pau pra gente derreter muita gordura. Ó, antes da gente começar, antes da gente começar, o que você vai comentar? Vai começar. O que você vai comentar aqui embaixo? Vai botar hashtag queimadores de gordura, porque são os exercícios que a gente vai fazer agora, beleza? Bota hashtag queimadores de gordura se você vai fazer o treino comigo nesse exato momento, certo? E já dá o like, né? Dá o like pra fortalecer a nossa amizade, certo? Tá bonita a parede. O que? Descorrido. É a chuva, né? É, ó, o motivo da nossa mudança, ó. É. Conseguem enxergar aí. Qual é o primeiro, né? Workout! Let's go! Vamos lá, folha e chinam o punho. Primeiro round é só um aquecimento, você vai fazer comigo devagarinho, gostosinho. Ó, tá começando? Tá começando? Já não tá começando? Tá balançando. Tô balançando junto, né? Tô por aqui. Aí! Soco lateral. Tô precisando adivinhar a minha letra. É, a Amanda escreveu com o pé ali, ela tava com os braços ocupados e ela escreveu com o pé o treino. Aí eu não consigo entender qual é o exercício. Mas vamos lá! Com o pé a gente consegue. Eu vi a tua cara, hã? Esses dias a Amanda escreveu um exercício que nem ela sabe o que que era. Mas qual que era? Não sei se tá escrito aí, Tunus. Não sabe o que se escreve? Louquinho, mamão! Vamos lá! Eu tento adivinhar, né? É que nem o farmacêutico. Tu já sabe o nome do remédio, tu adivinha, né? É. Vamos lá! Aquecimento, tá? Tá começando, vai de boa, no seu ritmo, não se cobra demais. É a sua melhor intensidade, certo? Sprint! E... Ó! Tá começando, não precisa saltar. Já tá mais avançado, ó. Pode respirar por onde você consegue. Vamos lá! Aí, chuta, chuta. Mão na cintura. Afasta um pouquinho as pernas. E chuta lá. O próximo eu faço avançado, tá? De boa? Sim ou sim? Sereninha, né? Depois você pode comer. Agora é hora de treinar. Ixi! Vamos lá! Tremidinha! Pra lembrar os tempos do Auxan e você... Se você é da minha época, você sabe. O que é isso? A gente dançava bastante Auxan. Eu dançava com as minhas vizinhas. Tá muito engraçado. Ixi! Aí! Parece não ofensiva, Tremidinha. Respira. Ó! Meu corpo já entendeu. Meu corpo já entendeu. Que eu comecei a aquecer. Lubrificou o corpo. Agora, gente, ó... É que nem outras coisas aí. Você tem que lubrificar primeiro pra depois começar, né? Você sabe muito bem do que eu tô falando, né? É o pão. Você passa a manteiga no pão, lubrifica o pão, bota o queijo e come. Aí ele não desce seco, né? Vamos lá! Policinero e puido. Bora! Engraçadinho! Ixi! Ó, já dá pra fazer melhor, já. Já acabou o aquecimento. Vamos lá, queimadores de gordura. Esses são os exercícios específicos do diatamente pra queimar gordura. Os exercícios queimadores. Os exercícios. Vamos! Tô com o lateral. Vamos! Bora! Consegue já acelera, ó. Direita, esquerda, esquerda, direita. Vamos! Que fome, gente. Louquinho! O maluco do pé, tudo certo. Vamos lá! Bora! Vamos que é 20 segundos cada exercício, ó. É rapidinho. É papum. Chuta, chuta. Já vou fazer mais intenso, ó. Presta atenção. Soltando, ó. Tá começando? Já tá mais avançado. Já pode fazer as outras espanholas de pé. E aí, gente, que tu adorava, né? Aham. E aí, é maldito. Tremidinha. Não, sprint? Eu pulei o sprint? Pulou o sprint? Uhum. Eita! Vamos lá! Tremidinha. Perfeito. Então, agora vai ficar rendido. Vamos lá? Engraza. Pegando o fogo no chão. Parece tão simples esse, né? Mas queima. Queima. Vai com a panturinha, vai com a coxa. Vai tudo. Aí. Muito bom. Tá sem ar aqui, ó. O ar foi embora. O ar foi embora. A lâmpada também, ó. Olha lá a lâmpada, sem lâmpada, lá pendurada o negócio. É, a gente tá levando tudo. Ó. Presta atenção. A gente faz... Não vai nem ter tempo de eu falar nada. É dez segundos e a gente já vai de novo. Bora. Depois você apresta atenção no que eu vou falar no final. Porque eu tenho uma notícia muito boa pra te dar. Vamos. Respira. Quatro. Como que é o último, hein? Dá o seu melhor agora. Bora. Ixi. Vamos lá, vamos lá. Energia. Soco lateral. Vamos. Deve estar derretendo aí já, hein? Aqui já. O bicho começou a pegar. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aí. Luquinho. Força no bracinho. Na perninha. E vamos lá. Eita. Agora não vou pular. Vamos. Mete o louco, mete o louco. Vamos. Eita, nós. Vamos, 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 vamos. Energia, energia. O resultado. Bora. Vamos queimar, vamos queimar. Eita. Aí. Chuta, chuta. Põe só a tremidinha e tá pago, hein? Olha que fácil. Olha que barbada. Aí. Tremidinha. 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 Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Aí. Muito bom. Bota a hashtag barbada se você sentiu a facilidade que é o treino do Dietamente. Que todo mundo consegue fazer. E eu falei que agora ia dar uma boa notícia. Pra você que ainda não sabe, nós temos um programa completo. Como assim? É. Existe um programa completo onde você vai saber o que fazer em cada dia. Vai ter o passo a passo. Vai saber o que fazer na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo. Todos os dias. Certo? Uma organização pra você ter resultado durante um ano inteirinho com a gente. Troca periódica de exercícios. Exercícios certos. Não vai ser essa bagunça que geralmente as pessoas fazem. Um treino aqui, outro treino lá. Lá você vai ter a organização e a orientação que você precisa pra emagrecer, acabar com a barriga e ficar toda maravilhosa. Certo? Como é que eu faço pra me inscrever? Então, Bruno. Link da Bill. Você vai lá. Clica no link da... Vai na nossa Bill. Clica aqui, ó. Vai na nossa Bill. Lá vai ter um linkzinho azul bonitinho. Você vai clicar nele. Vai ter promoção. Fire 3D Team. Um ano de acesso. Clica lá. Lá tem todas as informações do programa. Além disso, tem vários outros presentes que a gente dá pra você. por apenas R$29,70 por mês. Meu bem. E até 12 vezes de R$29,70. Certo? Então, se você não é nosso aluno ainda e não é uma Gata Elite, vai lá e se inscreve. E é isso aí. Tamo junto. Até o próximo treino queimador de gordura ou tensional. Você já sabe. Tá bom? Tchau.